E é isso! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Hoje estou gravando junto com a galera da Twitch, tá? Então eu vou interagir com o chat, o chat vai falar algumas coisas que eu vou responder eles, tá? E não se sintam estranhos, na verdade eu que vou me sentir estranho. Você no YouTube vai achar que eu sou doido, que eu tô conversando sozinho. Mas eu sou meio doido, entendeu? Então vou abrir aqui uma caixa de 36 boosters de Ixalan, uma caixa de booster draft. Essa que é a última caixa da coleção T2 de draft. A partir do ano que vem, a partir da primeira coleção standard do ano que vem, né? Não sei o que lá da mansão Karlov, não teremos mais boosters de draft. Agora vai ser o play booster. Como vai ficar isso? Não sei. Como vão ficar os drafts? Não sei, galera. Tô aí meio que ansioso na expectativa de ver o que vai ser feito, tá? Eu estou passando mal de calor, sim. Por isso estou de camisa regata, camiseta regata. Então, mil perdões aí, tá? Se eu não estou apresentável, banho bastante. Mas tá insuportável, suportável. Vamos lá, vamos começar. O que eu quero até agora? Eu não abri uma caverna das almas. Meu Deus, até agora eu não abri uma caverna das almas. Eu só quero uma caverna das almas. Mentira, eu quero quatro caverna das almas. Mas, é... Como eu sei que eu não vou abrir quatro caverna das almas numa box, porque... Bem, caverna das almas é uma carta mítica, né? Então, pelo menos uma. Aqui todas as boxes estão vindo com buy a box, tá? Card especial, baú do tesouro, produto selado proibido à venda. Lembrando que quem me mandou essa box foi a Epic, nossa querida parceira Epic, que, cara, tamo aí junto há mais de um ano, né? Graças a eles eu pude voltar a investir no canal de uma forma a melhorar o conteúdo, a trazer um conteúdo melhor pra vocês, tá? E, mano, só tenho a agradecer muito, muito, muito a Epic e dizer pra vocês que nós temos o cupom de desconto. Se você for comprar produtos de Magic avulso na Epic, se vocês forem comprar cartas avulsas de Magic na Epic, vocês podem usar o cupom PLANINALTA. Vocês ganham 5% de desconto nas cartas avulsas, beleza? De Magic, tô desenrolando lá pra gente ter esse cuponzinho também para o One Piecezinho e, quem sabe, outras coisas também, como Flash and Blood, etc e tal. Ó, o Santana Johnny quer que venham as capivaras, maravilhosas, né? Capibara, capibara. E esse daqui tá em português, ó, legal, bacana. Eu tenho aberto muito produto em inglês, então esse aqui tá em português. Vai vir duas cavernas, confia, Pocássio, na moral, se vier duas cavernas, meu moleque. Pelo amor de Deus, eu nem sei o que eu faço aqui. Mas vamos lá, vamos começar trocando uma ideia com vocês. Lembrando que o código PLANINALTA também funciona pra Epic Games Santos, tá? A Epic, ela tem... Olha, meu Deus, cara, olha isso, olha isso, cara. Qual a probabilidade de a gente começar com uma capivara, tá ligado? Qual a probabilidade? Já começamos aí com a capivarinha aí, né? Tamanho desconcertante. Aquele boosterzinho de 15 cartas, né? Não é tão legal quanto o set booster, que vem aí às vezes até 3 cartas raras ou míticas num baralho, num booster. Aqui no máximo a gente vai conseguir abrir duas, no máximo, cartas raras ou míticas, tá? Temos aqui as incomuns e chegamos na rara Raptor Corpulento. Ó, custo 4, salvaguarda 2 no início da etapa principal, adicione duas manas verdes. Bem bom esse cara aqui, hein? E... Uuuuh! Olha se a gente já não começou bem, né? Olha se a gente já não começou bem, né? A joia do enigma. Custo 1. A joia do enigma entre campos e botela virada. Vira de zona duas manas incolores. Gasta somente pra ativar habilidades. Construir com 4 ou mais objetos não terrenos. Com habilidades ativadas. Nossa, é difícil, né? 9. Deve virar uma coisa maravilhosa, né? Porque, pô, pra construir assim, é... Tem cada habilidade ativada dos cards exilados usados para construí-lo. Se... É, você pode ativar cada uma das habilidades apenas uma vez a cada turno. Toda vez que você ativar uma habilidade que não seja uma habilidade de mana, copia. Cara, parece bom, né, cara? Mas, assim... É múltiotexto. O que vocês acham? E é uma carta mítica, tá? É uma carta mítica. Com múltiotexto. O que vocês acham? Enfim, eu vou... Eu vou... Eu vou por... Eu vou por... Por... Por blocos aqui. Vamos nesse primeiro... Primeiro terço de box aqui. Já vou tirar aqui o token. Sapinho flash. Esse cara é muito bom, né? No... No limitado. Esse cara com ímpeto também é bem legal. Muito burocrática. Sim, Zé Demore. Muito, muito burocrática, mano. Tem que... Pô, a... Ela parece ser uma carta muito boa, né? Mas, aí, esse negócio de construir com o artefato dela é horrível, velho. Horrível. Tipo... Uh! Já provou o Shibiu, rapaziada? Começamos aqui no segundo booster com a segunda carta mais cara da edição. Não sei se ainda tá. Não sei se ainda tá. Mas, até agora... Quer dizer, da última vez que eu vi, era a segunda carta mais cara da edição. E aí, Bruninha, como é que você tá? Hoje em dia, hoje em dia... Cara, eu só queria Cabelo das Almas, cara. Eu não quero Shibiu, cara. Não. Já chupou Shibiu? Hum, seguro. Ó, custo 6. As mágicas que você controla não podem ser anuladas. E no início você tá pra final. Descubra 5. Forte. Mas eu não acho que vale mais de 100 reais. É isso. Minha opinião, tá, galera? Minha opinião. É isso. Mas tamo aí. Duas míticas em dois boosters. Aí, cara. Brincou, né? Fala com vocês. Balinha boa, Shibiu? Vai vir a caverna também. Confia no coração dos drafts. Ah, cara. Queria confiar. Queria. Vamos lá. Golpo final de Roatli. Filho do Vulcão. Porta Enigma de Horasca. Esses dinossauros todos de cycling são muito bons, né? Gnomo Bússola. Vocês já jogaram o draftzinho da coleção, gente? No Arena? Eu ainda não joguei nenhum. Ó, 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 ó. Ah, não. Errei. Errei, errei. Ó, 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 ó. Ponte Glífica Instável. Essa carta é uma... Puts, cara. Quando eu entrar aqui no primatório, se eu tiver congelado pra cada jogador, escolha uma criatura... Não, pera. Falei besteira. Achei que era outra. É... Escolha uma criatura com poder igual a inferior a dois, que aquele jogador controla. Destrua todas as criaturas, exceto as criaturas escolhidas dessa forma. Depois tem o Construir com Artefato. Uou, planicizinha bonita. Que é... Toda vez que um poente conjura uma máscara antes do próprio turno, ele não pode atacar nem você, nem o principal jogador que você controla. Cada poente quer atacar com você, nem o principal jogador que você controla. Caraca, isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Construir com Artefato 5. Olha, isso aqui... Isso aqui... Eu não tinha reparado nessa carta ainda, não. Mas eu acho que joga numa... Numa lieza, hein? O que vocês acham? Se esse Artefato fosse indestrutível, até valeria 100. É, concordo, Zé Demoria. Se o Shibiu... Se o Shibiu fosse indestrutível, eu acho que valeria 100 também. Vou tirar aqui a ficha de tesouro. É... Para de imprimir carta para meus counters, Wizard. Quanto custa mais ou menos uma box dessa de draft? Cara, eu acho que as box atualmente... Assim, eu posso estar errando muito, tá, cara? Mas eu acho que estão em volta aí dos 600 reais. Um pouco mais, talvez. É... Eu honestamente... Não tenho certeza. Posso até dar uma olhada para você aqui quando a gente acabar esse unboxing. Mas eu acho que deve ser mais ou menos isso. Uns 600 ou um pouquinho mais. Oxe, Big Back. O grande erro. Colapso Derretido. Também é uma outra carta que saiu... Que saiu com um precinho alto, né? É... Mas eu acho que ela já está caindo já. É uma carta boa, né? É um feitiço. Escolhe um. Se você tiver descido nesse turno, escolhe dois. Escolhe ambos, no caso, né? Destrua a criatura alvo ou o Prennizalker. E destrua permanente alvo que não seja terreno com o valor de mano. É... Não de criatura e não terreno com o valor de mano. É igual a inferior a um. Será que é o Destrói o Sol Ring? Alvo? Será que é isso? Não sei. Enfim. Isso destrói algumas coisas no Pioneer também, né? Ficha de dinossauro. Vamos lá, Wizards. Me ajuda a trazer aqui... 840 é o que? A média, o Emerson? Ou o mínimo? A box de draft. Inflacionou muito, né? Nos últimos anos, cara. Infelizmente, Magic. Ó! Bocarra sinistra. Baneiro. E... Incubar... Caraca, bom, hein? Ó! Booster... Ó, que bustezinho bonito! Rapaz! Essa incubadora é bem legal, né? É... Dá ímpeto pros outros dinossauros. Quando entra, bota dois ovos. E aí, no início da bagunção, você pode chocar um ovo, né? E transformar ele num dinossauro 3-3. Pô, muito linda, né? Muito maneira, cara. Essas artes alternativas. E uma caverninha cavernosa. O mínimo. Nossa... É... Se o mínimo tá 840, então em... Meu Deus. Eu engasguei com o vento, tá ligado? Engasguei com a respiração. Se o mínimo tá 840, então em média, cara, vai tá nos 900, quase mil reais essas boxes. Mas assim, honestamente... Cara, eu não sei quanto é que tá saindo uma box dessa pra loja na distribuidora, tá? Eu não sei. Não sei de verdade. Mas me parece inflacionado, assim. Uma box de T2 por 840 no menor da liga, mano. Honestamente... Grande Guardiã... Crista de Serra inquieta, ó. Mainland aí, verde e vermelha. Vira um bicho 3-4. E quando ataca outra criatura, ganha mais 2-0. Eu não gostei dessa carta, não, sabe? Eu adorei as Mainlands, tá? Eu adorei as Mainlands dessa coleção. Azul e branca eu curti. A preta e azul eu curti. A vermelha e preta eu curti muito também. Mas essa verde e vermelha é que eu não gostei, não. Vocês gostaram? Não sei. Eu, particularmente, não gostei, não. Box quase não tá compensando de pegar. Box de Draft, não, cara. Eu falo... Cara, você quer pegar uma box de Draft? Racha com o amigo, cara. Racha com a galera. Olha, capi... Nossa, se não é a melhor carta dessa coleção, eu não sei qual é. Capivara sossegada. Irmão, nesse calor que tá fazendo, imagina, imagina que delícia deve ser estar nessa fontezinha ali, né? Tipo um... Pô, de boa na lagoa, moleque. Nossa, que inveja. Que inveja dela, Bruna. Na moral, queria muito ser essa capivara agora. Com os passarem em volta na lagoinha de boa. Nossa, deve tá fresquinha aqui, né? Meus amigos. Ai, que vontade de pegar uma praia, uma piscina, meu Deus. Mão, amiga. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal. Ira do Boca, racinista. Filhotinho de refrigerante. Inti. Senescal do Sol. Essa carta é muito boa, cara. Abri ela no meu pré-release. Mano, essa carta, quando vem na 2, no pré-release, é absurdamente forte. Absurdamente. É 2-2, toda vez que você ataca, você pode descartar uma carta. Se fizer isso, você dá o marcador mais ou mais uma pra criatura, ela ganha atropelar até o final do turno. Toda vez que você descarta uma ou mais carta, você exila a carta do topo e pode jogar até o final do próximo turno. Cara, essa carta é surreal. E um canonizado aí, foio, mais um vulcão escondido. Bom, bom booster, hein? Bom booster, boa carta. Em busca da caverna. Está acabando... Não, está na metade. Metade aqui da primeira... Do primeiro terço. Já está indo embora. E por enquanto, meus amigos e minhas amigas, nada de caverna das almas. É bom você rachar box, gente, com os amigos. Cara, se você rachar uma box com 4 amigos, você já consegue fazer, tipo, um draftzinho entre os 4... Dois drafts entre os 4, mano. Pô, rachar com 8 fica muito mais barato, tá ligado? Ruatlezinha, mais uma mítica. Cara, já é terceira mítica da box e eu estou triste. Porque quanto mais míticas eu abro, menos chance de sair a caverna das almas. Quando ela entra em campo de batalha, você procura no seu grimório por um terreno básico, revela e coloca na mão. E aí você pode pagar 5 e devolver ela para o campo de batalha transformada, sobre o controle do seu dono, ative somente como um feitiço. E aí ela volta como uma saga, né? Cria dois dinossauros 3-3. Depois, as criaturas que você controla, ela vira adiciona uma mana verde, branca ou azul, verde, branca ou vermelha. Depois, procura no seu grimório por um dinossauro, revela e coloca na sua mão. E depois os dinossauros que você controla, ganha um golpe duplo e atropela até o final do turno. E aí ela morre, né? É isso? Mano, eu... Olha, não... Por favor, não me deem spoiler. Olha, eu não vi... Eu não vi o... Ainda a história toda de Ixalan. Tava acompanhando lá pelo canal do Rafael, do Rafa Sais, formato For Fun. Eu não vi tudo ainda, acho que falta os dois últimos episódios, ou o último, não lembro. É... E eu não sei o que acontece com a Watley, mas essa carta aqui, ela não faz sentido. Ela, tipo assim, pô, acaba a saga dela e aí? A saga vai pro cemitério, né? Ela não volta. O que quer dizer com isso? Ela morre? Ela vira história? Ela vira contador? Ela vira... Ela vira uma saga? Ela vira um monumento? Uma homenagem? Não sei. Não sei. Vagoneta! E... Ué? 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 Quatro incomuns! Quatro incomuns no booster? Isso aí? Vamos! Coninha! Boa! Pô, eu tô... Eu gostei dessa carta. Tô botando fé nessa carta. Já abri duas delas. Essa terceira já, ó. Tô botando fé nessa carta aqui, hein? 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 Botando fé nessa carta. É isso. Esculhinha boa, boa. Vamos lá. Continuando. Me dou as fichas de dino aí. Pô, dou. 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 Tranquilo. Raio de Cosmium. Outra chance. Invocador do... Não sei o quê. Monstrosauro. Tombo azarado. Ai, tá passando uma moto agora, né? Cara, o que... O que que teve de hoje de carro e moto que passou aqui nas ruas próximas aqui de casa barulhenta? Cara, é só... Assim, gente, é sério. É sério. O quão corno uma pessoa precisa ser pra ter um carro e uma moto barulhenta? Me responde. Alguém de vocês tem um carro e uma moto barulhenta? Faz muito barulho quando na rua? Eu queria saber o quão corno uma pessoa precisa ser pra querer ter um negócio desse, sabe? Porque não é possível. A pessoa tem que ser muito, né? Tem que ter uma vida muito triste pra querer fazer a vida dos outros tristes. Portador da última dádiva. Muito bom, né? É o bicho que quando entra, sacrifica o resto e volta pro campo da batalha todas as outras criaturas que tiverem no cemitério que não foram sacrificadas desse jeito. Maneiro. É o morte... Morte e vida. Viva. Morte e vida. Viva. O calendário do milênio é meme? Cara, é... O calendário do milênio é aquele que se você tiver mil marcadores, você ganha um jogo, não é isso? Cara, assim, honestamente, eu acho que sim. Vai ter gente que vai falar, é... Ah, não, porque eu montei um deck muito bom. Mano, é... É... Se você vai fazer um deck de... De marcadores pra ganhar o jogo, é... O... Aquele... A ascendência simic, a ascensão simic... Simic ascendance, eu acho que o nome, que é o encantamento azul e verde, é muito melhor, né? Tipo, você precisa de 20 marcadores e você ganha um jogo. Então, assim, né... Eu acho que esse bagulho é meme, assim. Pra mim é meme. É... Não quer dizer que eu não montaria um deck pra ganhar com isso, tá? Tipo assim... Ah, Thiago, é... É... Então quer dizer que quem monta um deck com isso é maluco. Não, mano. Tipo... Pra commander, eu acho engraçado. Mas não faria disso minha... 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 Minha coisa principal. Pô, a coisa mais fácil que existe... É... É quebrar artefato, né? Paladino da Baía da Rainha. Custa 5, 5, 4. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou atacar, devolva até um card de vampiro do cemitério ao campo de batalha com o marcador de finalidade. Você pede uma quantidade de pão de vida igual o valor de mana dele. Toda vez que ele entra no campo de batalha ou ataca. Eu gosto desse cara, hein? Isso aqui pra deck de vampiro é uma máquina, né? E um pantaninho fuarte. Falta dois boosters pra gente terminar. Essa primeira... Primeiro terço. Abrimos três cartas míticas e zero caverna das almas. Como é... Como é triste. Querer e não ter. Dinossauro, piratinha, aurazinha, soldadinho, piratinha, dinossaurinho, arvorinha, cobrinha, tritãozinho, funguinho. Vamo, caralha! Vamo, caralha! Tá lá, cacete! Tá lá! Eu sabia! Nunca duvidei! Nunca duvidei! Caralha! Nunca duvidei! Vamo! Caraca! Você, hein? Vocês são os melhores. Tá vendo? Tá vendo? O negócio é fazer unboxing ao vivo, pô. Vocês são... Falta mais uma? Cara, não tem como abrir duas cavernas das almas numa boxe, cara. Impossível! Não tem como. Numa boxe só é impossível. Ela entra em campo de batalha e escolhe o tipo de criatura. Vira adicionar uma mana em color. Gaste uma... Adiciona uma mana de qualquer cor. Gaste apenas para conjurar uma mágica do tipo de criatura escolhida. Essa mágica não pode ser anulada. Meu amigo. É isso. Abrir a carta que eu mais queria. Pronto. É isso. E um Goblin saqueador de tumulos. É o Tomb Raider. Goblin Tomb Raider. Meus amigos. É isso. Contagem de cavernas das almas. Um. Produtos abertos. Trinta. Já abri, ó. Abri dois kits de pré-release, um bundle e minha caixa de site booster. Quatro. Quatro produtos abertos e só uma cavernas das almas até agora. É isso. Lembrando que ainda não chegaram os Collector Boosters na Epic, tá? Então, boa tarde, Shot. Como é que você tá, meu querido? Não chegaram os Collector Boosters na Epic. Então, é... Só vou abrir Collector Booster provavelmente pra próxima semana, tá? Assim que chegar, eu vou pegar lá com o pessoal. Cara, sabe qual é a carta que não vem também? Aquele bate. Aquele morceguinho. Eu tô querendo quatro daquele morcego pra botar no meu... É... Acho que ele ia custo dois, o barra um incomum, voar lifelink. E ele não vem, cara. Rei de trans... Essa aqui é a bosta, né? Cara, desculpa. Quem quiser ver, dá um pause, tá? Pausa, lê o que faz. Porque, assim, eu me recuso a ler. É muito texto. Foi uma carta... Sei lá. Praticamente inútil, tá ligado? Então, leiam aí. Se abrir outra, foi refutado. Já... Já... Já meteram... Já meteram o clipe, né? Já meteram o clipe. Valeu, Nuz! One and two! Obrigado pelo Prime! Tamo junto! Beijo no coração! Lembrando que nós estamos gravando esse vídeo pro YouTube. Então, quem perdeu o comecinho dele, pode dar uma olhada depois. Você que tá assistindo no YouTube, estou gravando ao vivo com o pessoal da Twitch. Então, vocês podem dar um pulinho depois na twitch.tv barra de aeroplane da alta. Seguir nosso canal. Apoiar lá também, se você tem o Prime, poder dar o sub e apoiar nosso trabalho. Beleza? E tamo aí, ainda faltam duas partes. Vou beber uma água porque tá muito calor. Essa água acabei tirada do congelador. Aí ela ficou um pouquinho aqui. Aí ela não tá... Ela tá no... Na temperatura perfeita, sabe? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Vamos lá, hein! Um dia a gente chega... Hã? O que é isso aqui? Cara, eu não tinha parado pra prestar atenção nisso aqui não. O que é isso, gente? Um dia a gente chega ao bocarra sinistra, colossal. Alguém já escaneou esse QR Code aqui pra saber que porra é essa? Eu vou separar isso aqui pra escanear depois. Pra descobrir. Capivarinha, abrasãozinho. E vamos lá, vamos que vamos. Marionete. Nossa, só queria abrir os morceguinhos também. Cara, morcego é um bicho incomum, velho. Incomum. Eu achei que ia ter vários. Não tem nenhum até agora. Flanqueador de Kutzel. Custa 3, 3 e 1 lampejo. Quando entra, escolha 1. Coloca marcador mais um, mais um nele. Pra cada criatura que deixou o corpo de batalha. Ganha 2 de vida e dá evidência 2. Exilo cemitério de jogador-alvo. Cara, achei fraco essa carta, hein? Pra ser muito honesto, assim. Achei bem... Bem fraco. Eu acho que essa carta é uma carta até boa pro limitado. Eu acho que é uma carta boa pro limitado. Me parece uma carta boa pro limitado. Olha o tamanho desconcertante de foio. Bonito. E uma florestinha. Mas... Honestamente... Acho que pra comande... Ah, Thiago, mas exila cemitério e tal. Beleza. Ok. Exila cemitério. Beleza. Vamos lá. Espinodorso. Todos esses dinossauros, como eu falei, são muito bons de reciclar, cara. Acho que são cartas que permitem a gente... Sei lá, às vezes jogar com uma carta de peso maior sem precisar botar mais terrenos. Depende da quantidade. Até jogar com menos terrenos, né? Raptor, Bentissauro e Animpakal. Milésima lua. Custo 313. Toda vez que você atacar, como mais criaturas que não sejam gnomos, você coloca o marcador mais ou mais nela e depois cria xx de gnomo. Um barra um, sendo x número de marcadores nela. Cataratas e um negócio. É estilo pato. Faz muita coisa, mas nenhuma delas é boa. É, exatamente. 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 Será que... Cara, agora o que a gente pode abrir pra ficar aqui em pé de igualdade com a caverninha, né? Só os deuses agora, né? Ou tem alguma... Cara, a gente abriu as duas cartas mais caras da coleção. O Ximil e a Caverna das Almas, numa box só. Tá bom, né? Quintórios? Boa! Quintórios. Não abri nenhum Quintórios ainda. Já abriu Deus Branco e Deus Verde. Deus Preto eu não abri. Deus Azul também não. Caraca, moleque! Já pensou? Cidadela Submersa com a... Porra, porra. Porra, passa batido. Não passa não, rapaziada. Se a gente jogar rápido assim na mesa... Criatura ganha jogo? Fala isso porque meu deck só tem cinco. Cheguei no Mítico. Criatura ganha jogo? Ganha, ué. Porra. Como assim criatura ganha jogo? Ganha. Criatura ganha jogo. Encantamento ganha jogo. Planeswalker ganha jogo. Terreno ganha jogo. Tem tanta coisa que ganha jogo. Mas do jeito que você tá falando, tipo... Ah, criatura ganha jogo. Eu cheguei no Mítico, meu deck só tem cinco criaturas. Do jeito que você fala, parece que criaturas não são importantes, né? Mas não. Pelo contrário. Criaturas são muito importantes. O que não quer dizer que o seu deck precise ter... Que todos os decks precisam ter criaturas pra ser bons. Entendeu? Qual que é o deck que você tá jogando, por exemplo? Quando entra virada, conforme entra, escolha um cover. Vira de sua mão. Vira de sua mão. Duas mãos. Vira de sua mão. Para ativar a habilidade de fonte de terreno. Pô, entrar virada que é triste, né? Entrar virada que é triste. Olha, e outra caverna. Aqui, amigo. Tamo abrindo todas as cavernas. É isso. Somos exploradores das cavernas perdidas. Chapéu de pirata, moleque. É o Luffy. Pô, podia ser chapéu de palha, né? Será que a Wizard seria... Seria processada? Se ela fizesse o equipamento chamado chapéu de palha. Será? Acho que ela meteu um chapéu de pirata ali só para não ser processada, hein? Chapéu de palha seria muito mais... Pô, muito mais hype, não? Chicote do espadachim. Tatuzão? Que... Qual é, cara? Qual é, cara? Tem uma carta que eu nomei é Tatuzão, cara. Que isso, velho? Nem sabia que tinha uma carta chamada Tatuzão. Eita, porra. Joguei tudo aqui. Tatuzão da bronze. Custo 3. Conecta em campo de batalha. Descarta qualquer número de cards. Depois compra aquela quantidade mais um. No início da etapa final, se você desceu nesse turno, coloque o marcador de perfuração. Depois, se houver 3 ou mais, remova aqueles marcadores e transforme-o. E aí ele vira no Tatu Bola. É isso? Não. Teclutlan. Tecl... Toda vez que você conjurar uma mágica de permanente usando... Manageada por Teclutlan, a fenda ardente e descubra X sendo X o valor da... Caraca, moleque. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bem bom, na real. Nossa, maneiro. Gostei disso aqui, hein? Teclutlan. Tatuzão de bronze. Comecei a jogar Magic no meio do mês passado. Então, não tenho carta suficiente para montar um tribal, tá? Então, montei um deck preto e branco, onde tudo que faça é remover, destruir, ganhar vida e controlar o jogo e vencer pela chatice. As únicas criaturas que uso são os show dreads. A única criatura que ele usa é a melhor criatura do Magic no atual momento. É, então... Eu diria pra você... Criatura ganha jogo? Nem sempre. Você precisa de um deck com 30 criaturas pra ganhar? Não. Se você tiver 4 show dreads no deck, você já consegue ganhar o jogo tranquilamente. Só com as 4. É isso, tá ligado? Salve, salve, luxo! Miranha. Favor de Itália. Batedor dos Arautos. Fortitude. Auxílio dos Ancestrais. Sem arma. O maluco vai se afogar, hein? Caminhar com os Ancestrais. Iceberg. Senhor Iceberg. Picareta. Agora... Recife inquieto. Man Land aí, azul e preta. Ele abre um 4x4, toque mortífero e quando ataca o jogador alvo, tritura 4 cartas. Boa, né? O bom que é o jogador alvo, cara. Você pode dar alvo em você mesmo, dependendo do seu estilo de jogo, né? Você pode dar alvo em você mesmo. Caverninha, moleque! Caverninha! Consegui abrir uma caverninha, cara. Pô, tô felizão, mano. Tô felizão. Pô, para... E, 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 ô, ô... Cadê o meu amigo? Zedemore. Parabéns por ter pego o Mítico com um deck de... Como você disse, entre aspas, né? Controle. Porque, porra, amigo. Ou você... Ou você jogou muito Magic nesse um mês e meio que você começou a jogar, né? Ou você jogou muito Magic e fez poucas outras coisas da sua vida. Ou você é um exime jogador de Magic. Porque tu deve estar com uma winrate muito boa com esse deck, né? Começou a jogar um mês e meio, já montou um deck que só tem show dread. É controle. Ou seja, não são partidas que você vai ganhar rápido, né? São partidas que vão ser longas. E você conseguiu pegar o Mítico. Se, pô, se isso não é vontade, eu não sei o que que é, né? Nikanzi... Aí, ó. Quem falou do calendário do milênio aí, ó. Ó, pessoal. Isso aqui é a carta que comentaram aqui no chat da Twitch, né? O calendário do milênio. Custa um artefato lendário. Toda vez que você desvirar um ou mais permanente durante sua etapa de desvirar, coloca aquela quantidade de marcadores temporais no calendário. Pagadores vira dobro o número de marcadores temporais dele. Quando houver mil ou mais marcadores, você... Sacrifique-o e cada oponente perde mil de vida. Que beleza. Que beleza. É isso. Na última era Mítico. Caraca, veio um milhão de cartas aqui, né? É. Eu acho meme, tá, gás? Tipo... Cara, e é uma carta mítica, né? Pô, isso que é mais triste, né? Pô, isso que é mais triste, né? É uma carta mítica. É um slot de mítico que a gente perde no jogo. Fala, Pedrinho. Boa tarde. Ah, nossa. É... Você joga... Você joga histórico, né? Nossa. É... A mensagem do Zed é o seguinte. Sim, show dreads são bons. Mas o que ajeita meu jogo é... Palantir, o anel, todas as destruições e remoções que me levam pra vitória é a caia. Eu jogo no modo alquimia. A galera não leva muito a sério esse formato. É... É... A galera não leva a sério esse formato porque esse formato é meme. Sim, tipo... É isso, tá ligado? Eu, honestamente, nem sei... É... Eu... Eu... Eu tô pensando muito honesto agora, tá, galera? Eu não sei se existem torneios oficiais, tipo assim, grandes de Magic no Alchemy, tá ligado? Tipo assim, ah... Sei lá, um Pro Tour online de Alchemy. Eu não sei, eu não sei. Eu posso estar falando besteira. Mas eu não nem lembro da existência de ter tido isso, tá ligado? O Alchemy, pra mim, é um formato, assim, cara, que nem deveria existir, assim. Custo 4, 5, 5. Quando o ataca, você cria uma ficha de tesouro. Até o final do turno, você pode olhar o cara do topo do Grimoro. E a qualquer momento, você pode jogar terrenos e conjugar mágica do topo do Grimoro. Cara, legal. Não me parece ser uma carta que, tipo... É uma carta boa pra T2, pra Pioneer, essas coisas construídas. Não me parece. Mas pra Brawl, Commander, essas coisas... Uma carta legalzinha, né? Pátio e é isso. Tamo acabando aqui com a segunda metade, né? Segunda metade, não. Segundo terço. E, cara, é isso. Tamo aqui só pelo rolê, né? Já abrimos 4 ou 5 míticas nessa box. Sendo que uma delas é a Caverna de las Almas. É... Mas deve ser engraçado ganhar com isso. Não. Engraçado é. Tanto que eu falei, é... O shot. Que eu não... Eu não julgo quem queira montar, por exemplo, um deck de... É... De Commander. De marcadores. De proliferar. Com... Com essa carta, tá ligado? Tipo, com ela. Não que ela... Se ela for a sua única condição de vitória, parabéns. Você montou um deck muito ruim. Caraca! Abri a malha! Finalmente, cara! Custo 2, 2, 2. Salva a guarda. Pague 3 de vida. Toda vez que você ganha ponto de vida, ela explora. Depois destrua todas as criaturas se o poder dela for exatamente 20. Ah, ela é ok, não é? Será que ela é ok? Ah! Explorar numa criatura branca e preta. Pô, mas essa arte tá muito linda, mano. Essa arte tá muito linda. Cara, eu não acho ruim, tá? Ruim eu não acho. Mas... É porque, assim, eu pensei em botar ela no meu deck de... De Elas e o Core. Porque ela é linda. Mas eu acho que... Não vale a pena não, assim. Pra ser muito honesto com vocês. Acho que não vale a pena não. E uma montanha. Mas é uma carta linda. Linda, 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 linda. Nada contra. Até tem uns amigos que jogam Acme. Brincadeira. Aproveita o formato que tu mais gosta. Só pra deixar claro que eu comecei a jogar Magic no Arena no meio do mês passado. Mal sabia o que era Alquimia. E conhecendo o formato, depois eu deixei de jogar Magic lá em Pântano Sombrio. Voltei agora. Cara, então. Esse é o grande mal, né? Do... Do... Esse é o grande mal do Alquimia, né? Assim, pra te explicar, né? Pra você, Zed. E pras outras pessoas. Por que eu odeio o Alquimia? Por que eu acho o Alquimia uma coisa nociva? Não é que eu não gosto do formato. Tipo assim. Por exemplo. Ah, Thiago. Por que você não joga Pauper? Ah, porque eu não tenho deck. Porque eu não conheço amigos, né? Não tenho um monte de amigo que joga. Então eu não jogo. Ah, Thiago. Por que você não joga Modern? Ah, porque... Pô, é muito caro um deck. Eu não quero montar um Modern. Eu acho... Pô, metagame só com deck absurdamente caro. E tal. Blá, blá, blá. Ah, Thiago. Por que você não joga Alquimia? Porque Alquimia, pra mim, é uma doença. Sim. O Alquimia, pra mim, ele não é um formato que eu não gosto e tá tudo bem pros outros jogadores jogarem. Não. O Alquimia, pra mim, ele é uma doença que existe no Magic Digital. Por que eu digo isso? Porque se os devs, se os desenvolvedores do Arena, né, não precisassem ter trabalho com a porcaria do Alquimia, eles estariam trabalhando hoje pra implementar melhorias que a gente realmente precisa no jogo. A gente não precisa de mais um formato e um formato de maluco, de... sabe? Com todo respeito, né, Zed? Não tô dizendo que, tipo, você é maluco por jogar esse formato. Inclusive, vou até concluir meu pensamento inicial, tá ligado? É... O grande problema é... A Wizards fica prejudicando a economia do Magic Arena por causa do Alquimia. A economia do Magic Arena, porque tem mais carta entrando no Alquimia. Ah, ah... Vou continuar passando aqui, senão vou... vai ficar muito longa, né? É... A Wizards, ela prejudica o trabalho dos desenvolvedores, que precisam ficar pensando em balanceamento, etc e tal, pro Alquimia e lançamento de cartas novas, ao invés de ficar pensando no balanceamento da plataforma como um todo. Espeiólogo da Luz de Jade. Custo X e 1 barra 1, quando entra, explora X vezes. Bem mais... Meus amigos, que carta bonita! Lamúria dos Esquecidos. Custo 2, descer 8. Escolha 1. Se houver 8 ou mais cards permanentes no cemitério, conforme você conjura essa máscara, em vez disso, escolha 1 ou mais. Devolva o permanente alvo, não te tenha na mão do seu dono. O oponente alvo descarta uma carta, olhe 3 cartas do topo do seu Grimório, coloque um dele em sua mão restante no seu cemitério. Caraca! Carta linda! Linda, 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 linda. Deixa eu aumentar um pouquinho isso, o que ficou escuro lá fora? Pronto. Dá uma aumentada aqui na luz. Caraca, mano! Linda carta! Linda! Linda! Amei! Nossa! E mais um booster aqui com duas raras, né? Pô, nice! Eu vi que as pessoas... Eu vi que as pessoas não curtem por causa das cartas, são específicas pro... Porque as cartas que não existem no físico. Exatamente, é mais um motivo, né? Tipo, mano, por que eu vou jogar? Se eu quisesse jogar com cartas... Quânticas, cartas que funcionam só no digital e tal, cara, tem dois jogos que eles são bem melhores que o Magic Arena, né? Quer dizer, um deles eu sei que é bem melhor, o outro tem suas... Enfim, tem suas controvérsias. Mas assim, se for pra jogar Alchemy, mano, eu vou jogar Legends of Runeterra, tá ligado? Que tem uma economia muito melhor do que o Arena, tá ligado? E que, porra, mano, é divertido pra cacete. Aí, caralho, um morceguinho! Mano, um morceguinho desse numa box toda! Um morceguinho desse numa box toda! Pô, tá de brincadeira comigo, né, Wizards? Mas tudo bem, vou nem reclamar. Um morcego e uma caverna das almas tá ótimo. É isso. É isso. Fundição de fabricação. Custo 2, vira adicionar uma mana branca. Gaste somente por custar mais de artefato ou ativar a habilidade de uma fonte de artefato. Custo 3, vira exilio 1 ou mais de artefato. Você controla com o valor total de mana X. Devolvo carta de artefato com o valor de mana X. Aumento o cemitério e o corpo de batalha. Ative somente como um feitiço. Cara, tem umas cartas que tinham tudo pra ser boa. Aí ela tem a seguinte frase. Ative somente como um feitiço, né? Essa fundição tomou ban no Arena? Em que formato? Essa carta aqui tomou ban no Arena? É sério? Ah, ela tá bugada. Não, calma. Ela entrou banida porque... Ela é roubada ou entrou banida porque tá bugada? Que bom, né? Vocês acabaram de... Acabaram de complementar o meu argumento, né? Bugada. Meu Deus. Então, é isso, né? Os caras tão lá, pô. Trabalhando pra pensar na próxima carta do Alchemy. Ao invés de trabalhar pra não fazer uma carta que acabou de entrar no jogo bugada. Tá bugada no draft? Ué. Ela está mal programada. Também, né? Os caras tem que ficar trabalhando pra um monte de coisa. Caralho. Passei direto. A fonte inesgotável. Custo 3 quando entra em campo de batalha e tritura 2 cards. Depois compra 2 cards. No início da manutenção, se houver 8 ou mais cards de permanência no cemitério, transforme ela. E aí ela vira os poços infinitos. Toda vez que você conjurar uma mágica de permanente usando o mana gerado por ela, até uma outra permanente alvo que você conjura, se torna uma cópia daquela mágica. Cara, interessante. Eu não consigo pensar em como abusar dessa carta. Ela parece ser interessante. Mas ela lembra-se um pouco, né? Quase nada, né? É, é... A... Como é que fala? A... 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 Meu Deus, cara! Aquela... Aquele encantamento lendário de custo 2 que vira o terreno que busca... Ascanta, meu Deus! Ascanta! Ela lembra um pouco Ascanta, né? Tipo, nessa questão da habilidade dela, de... Enfim. Mas... Não tem nem comparação, né? Eu acho que a Ascanta é absurdamente melhor do que essa. Cara... Não é engraçado, né? Eu não gosto muito de beber água, não. Não bebo muita água durante o meu dia a dia, não. Cara, eu sei quando o bagulho tá muito absurdo, assim, de muito calor. Desmantelador, quando, mano, me dá vontade de beber água o tempo todo, saca? O tempo todo me dá vontade de beber água. Tombo Azarado, Fantasminha, Berrantes, Guia dos Arautos, Na Presença das Eras, Salto Acrobático, Zarabatana, Sombra, Andarilho, Desmantelador, Cachorrinho, Paleontola Intrépida, custo 2, 2, 2, 2, vira de sua mão de qualquer cor, paga 2, exila o card do cemitério. Você pode conjurar a mágica de criatura dinossauro dentre os cards que você possui exilados com um paleontólogo. Se você conjurar a mágica dessa forma, aquela criatura entra no campo de batalha com o marcador de finalidade. Caralho! Meu, 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 moleque! Gente! Caralho, moleque! Que isso? Que? Que? Caralho! Moleque, essa carta deve estar muito cara. Eram as três cartas mais caras da coleção. Ximil, Anjo Respondecente e Caverna das Almas. Eu abri o Ximil, abri a caverna e abri esse... Nossa, velho! Olha! Cara, surreal essa arte, tá? Su-real essa arte, tá? Surreal. Surreal. Cara, surreal. Cara, absurda, absurda, absurda. Cara, absur... Gente, nossa... Cara, na moral, que vontade... Que vontade de montar um deck... Um deck de anjos só pra botar essa carta. Fala, Haunter! Como é que você tá, meu queridão? Seja muito bem-vindo, ó. Tamo fazendo um unboxzinho aqui, gravando pro YouTube. E aí, ó. Já deixar o agradecimento aqui gravado no YouTube pro meu camarada Haunter, tá? Como é que estão os draftzinho aí? Já começou, Haunter? A farmar? Eu tô querendo começar. Ainda não fiz um draft da coleção nova, mano. Mas tô... Tô... Tô ansioso. Cara, insana essa arte. Insana. E esse foil, mano? Cara, surreal. Surreal. Nossa, surreal. Surreal, tá? Que isso, velho? Não, por isso é que eu não esperava, de verdade. Tipo... É isso, tá ligado? Não esperava por isso. Sejam todos muito bem-vindos. A galera que tá chegando com o Haunter aí, mano. Vocês estão aí, ó. Diretamente na Twitch e pro YouTube. Então, se vocês quiserem ver o comecinho depois da... Quiserem ver o comecinho depois desse unboxing aqui. Saiu coisas bem maneiras, né? É... Dá uma exclamação redes aí. E se inscreve lá no nosso canal no YouTube, mano. Tamo indo aí rumo aos últimos mil inscritos do ano, né? Meu sonho aí, o maior objetivo desse ano é chegar aos 20 mil inscritos no YouTube. A gente tem um mês e meio agora. A gente é 15, né? Então, um mês e meio pra conseguir bater esses mil. Guardiã do Céu. Eu achei essa carta interessante, cara. Porque ele é um humano-soldado, né? E tem deck de soldado no T2. E tem deck de humanos no Pioneer. Então, custa um, dois. Enquanto tiver três ou mais marcadores atrás, voar. E vigilância. Lembrando que tem... No Pioneer tem várias interações com marcadores. No standard, eu não tenho certeza, né? Se tem. Mas, enfim. Essa carta aqui, com certeza, é uma carta interessante pra quem curte jogar de humanos ou soldados. Beleza? Fala, C9! Obrigado pelos quatro meses. Mais um mês com essa delícia. Vezes três. Como é que é? Delícia vezes três. Vamos que vamos. Vamos que vamos, C9! Tamo junto. Brigadão. Brigadão de verdade. Acabamos de receber um subzão aqui incrível do C9. Quatro meses de apoio. É nóis, mano. Cavalaria. Tamo aqui, ó. Gravando. Ah, é um coração... X3 é um coração... Era pra ser um maior que 3? Será? É um coração... Beleza, beleza. Coração diferenciado. É o coração de K-pop. Manda... Mete essa. Quando... 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 Tá ligado? Quando, pô, perguntaram... Ah, não. Coração do K-pop. É isso. Ih! Ih, caralho. É ela, rapaziada. Beleza. O foco foi pro caralho. Mano, Oger Caslem. Crescimento profundo. Mano... Mais uma mítica na box. Caraca, mano. Que box é essa? Sério, eu estava dando absolutamente nada por essa box. Mano, e essa box tá insana. Insana. Toda vez que causa dano de combate ao jogador, revela a quantidade de card de topo Grimoro. Pode colocar a card de criatura ou terna em 3 em campo de batalha e coloca o restante de fundo do seu Grimoro em ordem aleatória. Mano, surreal. Surreal. Surreal essa box, cara. Surreal. Já perdi as contas, mas a gente abriu quase 10 míticas numa box. Quase 10 cartas míticas numa box. Meu Deus. Ó, mais... Ô, Wizards, por que você não coloca tokens, né? Com código pro Arena, Wizards? Ah, não, gente. Porque a gente vai gastar papelão. Tem muita gente que joga Magic físico e não joga o Arena, né? Então a gente vai gastar papelão à toa. Boa, Wizards. Boa, Wizards. Wizards. Muito bom, Wizards. Na moral. Muito bom, tá? Muito bom. Empresinha! Safada! Empresinha! Que merda essa Wizards! Eu te amo, Magic! Eu te odeio, Wizards! Como é amar o jogo e odiar a empresa? É assim. Outra paleontóloga intrépida. Beleza. Uh! O que é isso? Caraca! O que é isso? Aí! Zaralhei aqui agora, hein, rapaziada? É isso. Abriu o pântano e o pântano. Foda-se no meu busto. O pântano foia e o pântano normal. Zaralhei, zaralhei aqui. Pô, joguei o que sei aqui agora. Mano, eu tô de bobeira com esse anjo resplandecente, tá? Eu tô de bobeira com esse anjo resplandecente. Agora não tem mais nada, assim. Eu acho que... Cara, o que a gente poderia abrir aqui no final que poderia deixar essa box ainda melhor? O... O... O Quintórios a gente poderia abrir. A gente poderia abrir o Deus Branco, que também é muito absurdo. Acho que é só isso. Acho que se eu abrisse o Malcom, eu ia ficar muito feliz. Eu não abri nenhum Malcom ainda. Eu queria muito... Eu acho que ele vai ser uma carta bem boa, assim, pro... Pro... Pro Standard. Provavelmente pro Pioneer, talvez. Ahn... Laminal, Meditarian, custo 1. Criatura tem vigilância. Talvez com artefato ou outra criatura que for colocada de cemitério vindo de campo de batalha. Coloca o Macadão, mas uma criatura equipada. Uma bosta. Uma bosta. Pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus, hein. Isso é uma carta rara. Isso é uma carta... rara. Pô. Meu Deus. Parece as cartas raras de antigamente. Tirar o tokenzinho de fungo. Vamos lá. Tá acabando, hein. Falta poucos... Poucos... Poucos boosterzinhos pra gente terminar aqui, ó. Favoritária. Fortitude. Lutador de malamentos. Reticulado de sarili. Mão amiga. Dá uma mão amiga. Essas mãos amigas aí de vez em quando, hein, rapaziada. Tem que ter cuidado. Oh! Cadáveres dos perdidos. Custo 3. Os esqueletos que você controla recebe mais ou mais zero. E ímpeto. Quando ele entrar em campo de batalha, cria uma ficha de esqueleto. Isso é pra final. Se você desceu, você pode pagar um de vida. Se fizer isso, devolva para a mão do seu dono. Alguém pretende fazer um comando de esqueletos aí? Essa carta é... Pô. Maravilha. Iceberg. Senhor Iceberg. Essa carta é maravilhosa pra um deck de esqueletos. O que seria o comandante do deck de esqueletos? Tem algum bicho lendário pra ser comandante do deck de esqueletos? Não lembro agora. Eu acho que meu chat morreu. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Pronto. Chapéu de palha. Tripulação do chapéu de palha. Essa box tá insana. A segunda caverna oficina. Pô, não. Impossível, impossível, impossível. O que que deixaria essa box mais insana? Outra caverna das almas. Porra, impossível. One Piece no Magic. Sim, cara. One Piece no Magic. Charada confusa. Olha o bocá sinistra. Pô, tá dando uma zaralhada aqui, hein, câmera. Oh, eu tinha esquecido. Caraca. Outra mente, cara. Outra mente. Eu tinha esquecido dessa carta. Tá, o Nexo... O Nexo... Cranispório. Custo 8. Custa X a menos pra ser conjurada. Sendo X o maior poder entre... Caraca, mano. Foca aí, ô demo... É, se eu clicar na lente, não vai focar nunca, né? É... Toda vez que uma das criaturas que não seja ficha que você controla morrendo, crie uma ficha de criatura fungo, dinossauro, verde... Blá, 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 blá... É... Poder... É... Mas eu... Eu ainda preciso... Mano, eu devia ter separado as cartas míticas. Eu vou começar por essa aqui. Mano, abri muita carta mítica. Muita carta mítica nessa box, mano. Surreal. Catril. Deck de Capitopril. Vamos lá, tá acabando, hein? Tá acabando, hein? Um... Dois... Calda aguda? Capibara! Sossegada maravilhosa. Abrimos várias capivarinhas, né? Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Mano, tá vindo com quatro incomuns essa porra? Ah, não. É que o símbolo dessa merda é muito difícil, tá ligado? Tá vindo com quatro incomuns essa porra! O que que tá acontecendo? Por que que tá vindo com quatro incomuns? Mangal. Mangual. A troz. Abriu um troço desse no arenda. No arenda. No pré-release. É... É ok, ok. É um... Equipamento. Um equipamento ok. Ih! Podia ser outra caverna das almas, né? Seu Catril já é pelão. Vai deixar ainda mais. Olha a galera, hein? Olha o pessoal te... Te expondo aí, tio Vini. Pelo amor de Deus. Juntar seus mortos. Desbravador. O maluco tem um... Tem uma lanterna no peito. O dinossauro com lanterna, mano. Bolsa do lado Trader. Isso aqui é legal. Eu gosto disso. Pô, no ilimitado foi muito bom essa carta. Justiça. Me co... Outra miti... Gente! Acabou. É isso, mano. Acabou. Custo três estrelinhas. Estrelinha. Atropelar o poder e a resistência deles são ambos iguais ao número de criaturas que você controla, que sejam fungos ou outros aprófitas. No sistema final, crie x fichas de criatura fungo barrão. Essa criatura não pode bloquear, sendo x número de vezes que você desceu nesse turno. Que você desceu pra casa do caralho. Bia, bia, bia. Faltam três boosterzinhos. Pô! Sabe o que é pior? A gente abriu tanta mítica que a gente podia falar, porra, podia ter aberto uma segunda caverna das almas, né? Caralho, já pensou? Pô, saiu muita mítica, cara. Não tem por que não ter aberto uma segunda caverna das almas. Não dá nem pra, pô, pra não reclamar, tá ligado? Agora, se eu tivesse aberto essa quantidade mítica e zero caverna das almas, nossa, moleque, eu ia ficar muito pistola. Muito pistola. Ó, ó a caverna! Não. Emerge. Meu Deus do céu, gente. Emergência. Eu não vou nem ler o que essa carta faz, cara. Na moral, com todo respeito, rapaziada, não vou nem ler o que essa carta faz, tá ligado? Vamos abrir. Gente, cara, na moral, eu não sei que eu fiquei mais puto de abrir uma caverna das almas só que é mítica, ou de ter aberto só um morceguinho incomum. Sendo que tá vindo três incomuns em cada booster, cara. Pô, não é possível. Não é possível. Não é possível. Hum, cheiro de comida. Hum, acho que eu preciso tomar café. Ídolo rei das profundezas. Mergulhadora. Vagoneta Cambalhante. Vagoneta Cambalhante. Belo nome, hein? Ponte Glífica Instável. Hum, isso aqui já saiu, né? Hum, cada jogador... Acho que isso aqui já saiu. Sei lá. Muita o texto, muita o texto, muita o texto. Bichinho foio e floresquinha. Muita o texto, muita o texto. Último booster, hein? Ó, ó. O negócio é reclamar, óbvio. Pô, somos todos jogadores de Magic. Nossa obrigação é reclamar. Se a gente não reclamar, a gente tá fazendo alguma coisa errada, tá ligado? Vamos lá. Fantasma Berrante. Ele é boiadeiro, ele. Não, foi mal. Essa piada foi muito ruim. Muito ruim. Dentinho. Mural Guia do Mestre de Obras. Relicário. Bartolomé. A quarta em comum. E outro cadáveres dos perdidos. A segunda rara repetida, né? A gente abriu duas paleontólogas e duas dessas. Agora vamos passar rapidinho pra ver. As raras que a gente abriu. E as míticas, cara. Deixa eu só tentar botar aqui. Ó. Rara. Finjam que aqui tem um corte. Ah, que corte tão maneiro Para a próxima parte do vídeo Não tem a próxima parte A parte do vídeo é a parte que a gente Deveria ter separado as míticas Não, se eu soubesse que a gente ia abrir tanta Tanta mítica assim Eu tinha separado desde o começo, né Mas eu não sabia que ia ser tão bom, né Essa Essa box Cara, assim Eu tava meio Eu não vou mentir pra vocês Eu tava meio triste Porque Eu abri dois produtos hoje Já, né Já tinha gravado, aberto dois produtos E na minha concepção Esses produtos vieram um pouco abaixo Do que eu costumo abrir, né Nesses produtos da Epic, né Nesses unboxings que eu faço pra Epic E... E cara, eu fiquei bem triste Porque eu pensei Cara, não é possível, né Abri duas paradas E as duas paradas vieram meia boca Cara, essa box aqui veio pra... Olha, eu gostei muito do que tá aberto Esse negócio ali Essa box aqui veio pra lavar minha alma Aqui, ó Ruatli mítica Veio pra lavar minha alma, cara Porque eu abri muitas coisas boas E abri tudo que eu queria, né Não na quantidade que eu queria, obviamente Queria ter aberto duas cavernas das almas Queria ter aberto três morceguinhos ali voadores Eu não sei nem se eu deixei passar sem querer Olha, esse aqui tá lindo, hein Esse fuartizão Não sei nem se eu deixei passar sem querer Eu vou dar uma olhada com calma depois Nos morceguinhos Mas, meus amigos Olha Essa box aqui foi pra lavar a alma E tem um negócio aqui Ah, aqui, ó Já tinha aberto essa ponte, ó Abri duas dela, né Sabia que já tinha visto isso em algum lugar Olha aqui o Shibiu, rapaziada Shibiu A joia do Enigma Mano Esse tinha aberto com uma carta rara, não tinha? Essa joia Caraca, mano Que dificuldade O dinossauro, ele tem que uma Esse dinossauro tem maior cara de ser De ser incomum, tá ligado? Morceguinho é a verdadeira mítica Exatamente Sempre tem, né, cara? Sempre tem, né? Só que, pô, só abrir Só abrir um terreno fóreo, né? Poxa, isso é triste Sempre tem a carta mítica secreta Meu Deus Eu tinha esquecido que eu tinha aberto a deusa verde, cara Mano, a gente abriu Deus, tá ligado? Tipo, cara É isso Tiramos onda demais Tiramos onda demais Tô quase acabando aqui, tá, gente? Pra aí depois eu vou dar uma passada É, quantas cartas míticas a gente abriu Rara Mas e aí? O que vocês acharam? Eu, assim, tem muita carta ruim, tá? Eu vou ser muito sincero Assim, é... Eu acho um risco muito grande de comprar produto selado Pra brincar com a sorte Eu acho... Eu não faço isso Cara, isso aqui tá muito lindo, mano Isso aqui eu vou deixar até aqui, ó Uma rara premium, né? Eu acho abrir box, assim, cara É um risco muito grande, cara É brincar muito com a sorte, tá ligado? Mas, às vezes, dá bom Por quê? Porque tem algumas cartas que são muito estúpidas Muito boas Mas o problema é que tem muita carta ruim também Tem muita carta ruim, tá ligado? Então, assim, cara, é... Façam isso com parcimônia Saibam que... Caraca, eu tinha até esquecido que ainda tem isso aqui pra abrir, né? Ainda tem o Manacript aqui Ainda tem o Manacript pra abrir aqui, rapaziada Esqueci Façam isso com parcimônia, gente Não joguem dinheiro fora Não tratem... Não trate Magic como um investimento, tá? Magic não é investimento, mano É um investimento no ponto de vista que você tá investindo Tá gastando dinheiro em um hobby Fazendo algo que você gosta Trocando, pô, ideia com seus amigos Se divertindo com uma comunidade que você faz parte, tá? Isso é uma coisa Agora, não trate como Ah, vou gastar 900 reais numa box Porque eu vou abrir duas cavernas das almas E vou ficar rico Da noite pro dia Pelo amor de Deus Não façam isso, tá? Não recomendo É isso Tratem Magic como um jogo Tratem Magic como um hobby Não tratem Magic como um ganho, sabe? A não ser que você realmente queira trabalhar com isso Eu não sei se eu já passei por todas Depois eu vou passar um outro pente fino Mas por enquanto aqui, ó As raras eu vou passando aqui rápido pra vocês verem Deixa eu ver se tem alguma mítica no meio delas Tem Essa mítica aqui que puta merda, né? Não vale nem como se fosse uma rara Vale como se fosse uma comum, né? Mas... Tá aqui, ó Uh! 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 Essa eu gostei muito de ter aberto Essa aqui é outra que é rara aqui, porra É... Não é nada rara, né? Aí tem essa rara aqui Que essa aqui é linda demais, né? Lamúria dos Esquecidos Deixa eu pegar até aqui pra mostrar novamente pra vocês Olha que coisa linda essa carta, mano Aí, cara Essas foram as raras Aqui tem um terreninho E aí, cara É... É... Uma mítica Que não vale... Quer dizer, não sei se vale dinheiro Mas pra mim não vale nada Pra mim é puro meme, né? Um deus Absurdo esse deus Brabo É... A joia do enigma foio Que eu também acho que não é lá grande Acho que é um meme também Acho que é um meme também Ximiu Que tá aqui no patamar da caverna das almas Como grande carta pra saber nessa coleção O Atle Que eu acho que ela é boa O Mico Tirano Eu acho que... Eu acho um pouco de vacilo ele ser mítico Acho que ele só é mítico por causa do limitado Eu não acho que ele tem power level de carta mítica Pra... Pra ser honesto Nexo Cranispório E a carta que talvez seja a carta mais cara da box Seja essa Eu não sei se ela tá... É porque assim Ela tá... Tava um pouco mais barata que caverna das almas Caverna das almas daquela versão ali Tá 150 A versão dessa menina tava uns 80 Mas tava caindo já Então imagino que agora a versão normal dela Possa tá uns 60 Mas essa versão aqui dela Talvez esteja mais cara Talvez esteja mais cara do que a caverna das almas É... É... Básica, né Ou quase o mesmo preço Então pra mim Essas três cartas aqui foram, né O grande boom dessa box Contabilizando Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Nove cartas míticas Nove cartas míticas no total Surreal, 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 surreal E aí vamos para o gran finale, né Vamos ver Será? Cara, eu tenho certeza que a box foi tão boa Que eu tenho certeza que isso aqui vai ser Uma carta extremamente meme, tá Extremamente meme Rufem os trambores Guardo pra você, tio Pode deixar Iiii... Cale-se do fluxo Pirine Bem, isso aqui jogam em alguns commanders, né Pra mim é meme Porque não tem nenhum commander que eu jogo Que é entre essa carta e tipo, mano Sei lá, carta incomum, tá ligado? Custo zero é multi-reforçadores Entra com o marcador Aí a sua mana encolou pra cada marcador Eu não achei nem a arte bonita É isso Enfim Ótima box, galera Ótima box Eu queria agradecer a todo mundo que esteve na live Interagindo comigo E agora pedir pra todo mundo que estiver assistindo no YouTube Deixar a sua interação também Qual a interação? O like Que me ajuda muito, tá? O comentário O que vocês acharam dessa box Deixa nos comentários E principalmente Se não é inscrito Ou inscrita no canal Se inscreve pra me ajudar A gente chegar a bater os 20 mil inscritos ainda esse ano E compartilha Compartilha com aqueles amigos Amigas aí Que vocês sabem Que curtem o unboxezinho legal Beleza? Tamo junto É isso Vou ficando por aqui Um grande beijo no coração de vocês E até a próxima Valeu!